E a custom de hoje vai ser o quê? Uma coisa muito especial. Eu aprendi muito com a Ana Maria Braga, né? Mas tô chegando à conclusão que é melhor não pensar. Salve, salve! Eu sou o Naka e a custom de hoje vai ser o quê? Uma coisa muito especial. Olha só! Vai ser customização de tênis. Tem até feito especial aqui. Que doideira! Então é o seguinte, a gente vai customizar esse tênis aqui. Vamos ver como é que vai ser, porque é um desafio. Porque ele tem um douradinho aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer nele. Demorou? Bora pra customização. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o cadarço. Pra gente não sujar. Mas como aqui a gente é Ana Maria Braga. Tem um que já tá sem cadarço. Então bora tirar esse cadarço aqui. Coisa rápida. Agora a gente vai customizar esse aqui primeiro. Demorou? Ó, fita crepe. Aonde você não quer que vá tinta, você coloca a fita, certo? Eu acho que eu falo muito bora. Fiquei sabendo que eu falo muito marcha papai. Bora papai. Então eu vou, não vou fazer mais. Tá vendo? Eu não quero que vá aqui. Então eu vou fitar aqui. Até onde eu quero que vá tinta, certo? Precisa ser exato. Aí depois você vem com o estilete. Com cuidado, certo? Como eu não vou usar spray, não preciso nessas partes. Porque essa aqui eu também não vou usar. Então eu faço esse contorno aqui, tá vendo? Esse contorninho aqui. Não preciso porque não vai tinta. Aí o que eu agora tenho que fazer? Pegar essas partezinhas e deixar eles bem retinhos mesmo. Aí eu tenho aqui um... Falando o nome profissional. Palitinho. Eu vou... Tá vendo? Tá vendo aqui que ele vai deixando tudo mais certinho. Aí o que for muita sobra, eu passo o estilete. Quanto mais paciência você tiver pra colar, mais fácil vai ser pra você fazer. Aqui a gente tá fazendo pro vídeo. Eu aprendi muito com a Ana Maria Braga, né? Fica ruim você falar que foi pro vídeo, né? Aí eu venho aqui com o estilete, com muito cuidado. E corto as partes que não vão precisar. Vamos lá. Tênis já fitado. É só essa parte que eu não quero tinta. O que eu vou fazer? Escolhi prata. Dá pra ver aqui, ó. Dá até tirar aqui pra vocês verem. O pra... Esse aqui é o dourado. E o prata. Porque o tênis já tem alguns detalhes em dourado. Então eu vou trabalhar por camada. Vou fazer aqui... Vou fazendo. Mas tô chegando à conclusão que é melhor não pensar. Chega na hora e faz o que você quiser. Aonde tem costura, tem que tomar cuidado com a tinta. Eu não passo tinta em cima da costura, porque senão ela absorve, é difícil, pode ficar feio. Então eu vou fazer com cuidado aqui, ó. Passando as bordinhas. Vou deixar esse branco aqui numa borda. Passando posca, essas maiores, você vai vendo que como ela é uma tinta de água, ela vai ficando... Ah, uma cor mais forte, outra mais fraca. Mas deixa secar. Aí você vem com outra de mão. Aí você vai vendo que ela vai ficando toda homogênea. Tá vendo? Eu não sei se dá pra ver daí, mas fica tudo homogêneo, tá vendo? Homogêneo não. Fica tudo... Parece que ele tem várias cores, mas conforme ele vai secando, ele vai ficando mais. Aí você vem com o segundo de mão, certo? Aí, ó. Isso aqui são coisas que você tem que tomar cuidado. Sempre pegar no papel, porque enquanto não seca, você pode fazer essa cagada aqui. É que aqui não estraga, né? Porque é tudo de uma cor, mas se você estiver fazendo uma outra coisa... Olha só! É que você tem que tomar cuidado. É que ele me despeis 받아. E ele vai ficar. Para fazer isso também. É que você vai ficar. É que você vai ficar. E você vai ficar. É que você vai ficar. Bem, bem. É que você vai ficar. Agora é a hora de saber se vai ficar legal ou não. Não pensei, mas eu acho que vai. Fiz um testezinho aqui, esse ombro na verdade ele é chumbo. Ele não é dourado igual a essa caneta que eu escolhi. Então eu fiz um teste, eu vou fazer um mesclado de laranja com o dourado. E aí eu faço a união das cores com o dedo, vocês vão ver como é que faz, é bem de boa. Você passa um pouquinho de tinta aqui assim. Aí lógico, com cuidado, você vem com o dedo e vai raspando. Ele vai formar uma textura meio... Aí dá pra você deixar uns lugares um pouco mais fortes, outros mais fracos. Ele dá uma textura meio mal, tá vendo? Se ele ficou mais texturizado. Aí eu vou fazer ele aqui também. Agora sim, se você olhar a junção disso daqui com isso aqui, fica mais harmonioso. Eu também vou fazer aqui nesse prata. Bom, aqui no prata eu vou trazer um pouco de amarelo. E aí o legal é que dá pra você ir brincando com as cores e vendo como é que fica, entendeu? Só pra fazer aquela texturinha. Aí ó, você vê onde falta mais um pouquinho aqui ó. Vai só assim. Aí ó, não quero ele tão amarelo assim. Quero ele um pouco mais esverdeado com o prato. Aí com a tinta molhada mesmo, você já pega e coloca um pouco de prato aqui também ó. Ficou uma textura um pouco diferente, tá vendo ó. Aqui na frente eu vou fazer um desenho. Vamos ver se ele vai funcionar. Vamos ver se ele vai funcionar. Aí agora eu vou dar mais, vou cobrir aqui em cima. Eu vou fazer aquele espingo que eu gosto. Coloquei o papel onde não quero que vá. E agora eu vou fazer uns espingos aqui. Agora esperar secar, a gente tira a fita e a gente vê como é que ficou, certo? Bom, nessa textura que a gente fez, a gente usou o prato e o dourado, junto com o laranja e amarelo. Eu quero trocar aqui e que seja uma cor que orne. Então eu vou continuar usando esses dois. Só que eu vou usar um azul escuro e um azul claro. Vamos ver como é que vai ficar. Já tá fitado igual o outro, então já tá tudo ok. Agora é só pintar, então bora. Olha que muito louco quando você, tipo, de verdade, mano. Você passa uma cor junto com o prata. Fica a cor prata, né, mano? E isso é uma coisa que eu gosto muito, que é, tipo, essa mistura de cor. Criar a sua própria cor, assim. Você fala, meu, que isso? É um azul, mas não é um azul, é um... Eu ia fazer os dois iguais, mas o Luca falou, usa a criatividade, cara. Quer ficar fazendo todo o tênis igual? Ai, papai, macetei. E antes de vocês verem como ficou o tênis, já deixa seu like, se inscreve no canal. Sabe como é aqui no Esporturno, em todo mundo. Compartilha, ajuda a nós. A gente tem que chegar no 100K pra ganhar plaquinha, que aí a gente customiza a plaquinha. Então eu mostro o tênis aí como que ficou. E aí 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 E aí